Muito boa noite, nação rubro-negra, canal Flashique chegando na área, chegando com informações do Flamengo pra você. Flamengo que joga amanhã, rapaz, é, lá no Equador, contra o Independiente, o Vale, meu camarada, vamos com tudo pra cima deles. E Vitor Pereira vai com mudança e eu vou falar pra você aqui desse jogo. E já lembrando que se você quer participar da final, quer estar presente e assistindo esse jogão da final, meu parceiro, só aqui mesmo, dois ingressos pra final serão sorteados aqui. Basta se inscrever no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu like, meu parceiro, que o seu like nos ajuda muito. Então, quer ganhar dois ingressos? Fique ligado que segunda-feira que vem estaremos fazendo um sorteio dos dois ingressos aqui para os inscritos no canal, beleza? Então assim, se você está vindo do Flamília da Nação, do Flamengo e do Flamundo, do Magu Flá e dos outros parceiros aqui do canal, coloque nos seus comentários, vim pelo canal tal. Se for canal parceiros, você terá a oportunidade de ter o seu nome colocado duas vezes, então você não vai ter uma chance, terá duas chances. Lembrando que é apenas um sorteio, quem ganhar, ganha os dois convites, beleza? Os dois ingressos. Tamo junto? Então, vamos de Flamengo? Então, vem comigo, Rubro Nego, vamos que vamos. Desistência de medalhão, movimenta o Flamengo. Isco diz que jogaria no Flamengo e aceitaria baixar seu salário, meu parceiro, é novidade aí, ó. Everton Ribeiro na função de gesto, isso mesmo, Everton Ribeiro na função de gesto, eu vou estar explicando isso aí para você, 900 mil reais para um jogador de 33 anos. É, só o Flamengo faz isso, meu parceiro, só o Flamengo, vou estar explicando para você isso aí. E preciado, rapaz, volta a ser cogitado no Flamengo? É, meu camarada, fazer o quê? Se você me perguntasse se eu gostaria de ver o preciado na lateral do Flamengo, eu diria para você que não, mas na atual circunstância ele ajudaria muito, porque os dois que nós temos hoje aí estão decepcionando e muito na ação Rubro Dica, beleza? Então, vamos começar aí o nosso vídeo, trazendo essa informação da desistência de medalhão aí, né? Que não é mole não. Bem, deixando muito a desejar na equipe do Flamengo, né? Alguns jogadores vêm tirando a paciência da torcida, e eu tenho certeza que você também deve estar sem paciência aí com esses jogadores, né? Quem mais vem incomodando a nação Rubro Dica é o atacante Marinho, que não vem desenvolvendo um bom trabalho na equipe, né? O jogador, rapaz, que fez uma excelente campanha pelo Santos, né? Que fez o Flamengo ir lá e contratá-lo. Comprou o jogador, o jogador está aí no Flamengo desde o ano passado, só que não vem rendendo o que a nação espera. O jogador tem contrato com o Flamengo até o final do ano, porém não deseja sair do Flamengo, não quer sair do Flamengo. O atacante Marinho não consegue render o que rendeu no Santos, né? Seu momento péssimo. Foi até assunto no programa Os Donos da Bola hoje, meu camarada, não é não. O Marinho foi protagonista no Santos e era o nome que todo time queria naquela época, né? Mas agora no Flamengo o atleta não consegue mostrar seu futebol e vem sendo muito perseguido. Mas também é o seguinte, Você compra o gato por leve, meu parceiro, não adianta. Então o Flamengo deu mole nisso aí, né? O jogador já é um jogador com idade avançada, o Flamengo não tinha que investir dinheiro nenhum nele. Mas veio, a gente tem que apoiar, mas a paciência já está no limite. Mesma coisa que está acontecendo com o Cebolinha, que vem tendo todas as oportunidades possíveis e não vem rendendo no Flamengo. Cebolinha, abre os olhos, meu parceiro. Abre o olho que já já o bicho vai pegar firme para o teu lado. Acho bom você começar a desencavar, procurar aí o seu futebol que você esqueceu, porque a torcida já está de saco cheio também. Então abre os olhos, beleza? Everton Ribeiro, rapaz, na função de gesto, é isso mesmo? Bom, é isso mesmo, pô. É o Paulo Souza o técnico do Flamengo? Ou é o Vitor Pereira? Porque ele é mole, não. Vitor Pereira quer continuar fazendo teste na equipe do Flamengo. Agora o técnico quer colocar Everton no lugar de gesto. É, meu camarada. Com o quarteto fazendo a nova função. O que acontece? Ele vai armar o time, vai armar o quarteto, mas com uma outra função. Isso é óbvio. Porque ele não vai manter essa função assim sem o gesto. O gesto não joga hoje. Com o gesto tem que ter o quarteto de um jeito e sem o gesto de outro jeito. A outra opção é colocar Vidal de meia mais adiantado e o pulgar de primeiro volante. Essas são as opções aí que Vitor Pereira vem treinando. De uma coisa, Vitor Pereira pode ter certeza. Se nenhuma dessa formação, meu parceiro, der certo, ele está cavando sua própria cova. E o bicho vai pegar para cima dele. Se ele não conquistar, vocês não têm dúvida. Se ele não conquistar a Recopa, meu amigo, vai ficar ruim para o português, hein? Vai ficar muito ruim para o português. Isco no Flamengo. Achei que você está maluco. O Isco é jogador de Premier League, jogou na Espanha, não sei o quê. Mas calma aí. O Isco, rapaz, é um jogador de 33 anos, se eu não me engano, 30 anos, alguma coisa assim. Eu não tenho certeza da idade do Isco. Mas é um bom jogador. Encaixaria como um aluno no Flamengo? Encaixaria. Todo bom jogador se encaixa muito bem no Flamengo. Porém, é o seguinte, meu amigo. Quanto que ganha o Isco? Quanto ele aceitaria diminuir o seu salário? Será que ele aceitaria ganhar um milhão? Um milhão e... A base do salário do Flamengo, que é um milhão e meio? Será? Bem, ele diz que sim. O jogador Romão Alarcon Soares, mais conhecido como o Isco. O espanhol que brilhou no Real Madrid está sem clube. Livre no mercado. E por estar livre no mercado, ele diz sim ao Flamengo. O atleta disse que vim para o Flamengo, já que é uma equipe que disputa vários títulos, seria uma boa oportunidade na carreira dele. É um time que disputa título todo ano e está aí. Isco tem 30 anos, lembrei aqui. Isco tem 30 anos e a diretoria estuda esta negociação. Ele diz que sim, que aceita e tal, mas aí o Flamengo vai sentar com ele, vai estudar essa negociação direita aí, vai impor algumas coisas. Ele também vai querer algumas coisas e vamos ver o que se resolve aí nessa transação aí entre Isco e Flamengo. Por enquanto, são só especulações, tá bom pessoal? Bem, 900 mil para um jogador de 33 anos. Cara, isso é só o Flamengo. Só o Flamengo mesmo. O Flamengo é uma mãe. Apesar que paga mais de um milhão também para outro de 35. Então, um a mais, um a menos, pouco custo, né? Ninguém tem dúvida que as conversas de renovação aí do contato iam acontecer, né? Apesar de ter sido muito questionado, vem sendo questionado, está mal fisicamente. Mas entrou, mudou a partida. O Everton Ribeiro, quando entrou contra o Volta Redonda no segundo tempo, jogou muito bem, né? Porém, agora vem aí. O Flamengo sentou, já tinha prometido, já tinha falado que renovaria com o Flamengo, que não teria problema algum. E agora é a hora de sentar e conversar sobre a renovação. A princípio, o Everton Ribeiro não vai ter aumento de salário, né? O Flamengo deve fazer uma proposta para ele de um, no máximo, dois anos, com um salário na casa de 900 mil reais. Bem, é melhor 900 na mão do que perder essa boquinha de jogar no Flamengo. Não vem assim. Não acredito que nenhum outro clube no Brasil, se não for o Palmeiras e o Atlético, mesmo se ficar pegando, pagaria 900 mil reais ou mais ao Everton Ribeiro. Lembrando que o Everton Ribeiro já teve aí o interesse do Cruzeiro, do fenômeno. O Mundo Árabe também já teve interessado no jogador. Agora, sair do Flamengo, eu acho meio difícil ele sair do Flamengo agora. Eu acredito que ele vai renovar por pelo menos mais um ano com o Flamengo, né? Ele não é bobo nem nada, vai perder essa molezinha, é um dos líderes do time. Caiu como uma luva nesse meio-campo. Não vem realmente vivendo um bom momento, mas eu acredito que ele vai renovar sim. E a torcida gosta muito desse jogador, tá? Mesmo sendo contestado e tal, mas ele sempre foi aquele motozinho que o Flamengo precisa no meio de campo. É um jogador que eu acho até que é um pouco desvalorizado na equipe do Flamengo, né? Em vista de reconhecimento. Um jogador que se esforça muito, joga muito. Ano passado, na ausência de Arrascaíto, ele carregou o time nas costas. Então, acho que a torcida do Flamengo tem que parar um pouquinho e pensar bem. Porque o Hélio do Ribeiro é um dos grandes jogadores que nós temos no Flamengo. E tem que ser mais respeitado sim, né? O Flamengo deve ter seu contrato renovado aí, como eu falei. E seu salário continua mais ou menos na casa de R$ 900 mil. É o que o Flamengo acha que o jogador merece no momento. Então é isso aí, beleza? Vamos falar de Angelo Preciar. Volta a ser cogitado no Flamengo. O lateral direito, o Anjo Preciar, que fez sucesso na Copa do Mundo aí, pelo Equador, volta a ser observado no Flamengo. A negociação se encontra em estágio inicial, né? Como diz Marcos Braz, que já conversou com o jogador, ele, o Bruno Espino. E, no entanto, a atuação está sendo tratada com muita cautela pelos dirigentes. Beleza, nação? Então é isso aí. Se você não é inscrito no canal, botãozão preto aí embaixo, inscrito inscreva-se. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu like. E do mais, uma boa noite. E amanhã, meu parceiro, amanhã, independente Del Valle e Flamengo, lá na altitude. 2.850 metros de altura. Será que o Flamengo vai dar conta, meu parceiro? Será que ele vai aguentar, vamos ver, mal fisicamente? E o time que não está nada ajustado, não acredito muito não, mas eu acho que a gente vai sair de lá no máximo com um empate. Eu quero muito que o Flamengo saia de lá vitorioso, os 2 a 0, está excelente. Mas se alcançar, se conseguir um empatezinho lá de 0 a 0, sempre uma boa, trazendo a final para o Maracanã, é um excelente resultado. Beleza? Tamo junto, uma boa noite e eu fui.